O que entra ali é o pé embatido, né? E principalmente aquele que o goleiro acerta o canto e não consegue pegar, principalmente. Teve dois contra o Curitiba e contra o São Paulo que acertou o canto e não conseguiu pegar. Mas o que eu mais gostei foi contra o Palmeiras, que foi uma batida forte, cruzada no alto, então acho que o mais bonito foi contra o Palmeiras.